Sonhar, nunca desistir Ter fé, o espaço não é, nem vai ser Tentar, até se esmortar suas mãos Olha só A primeira vez que o sol brilhou na terra E a sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade No estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Hoje eu acordei e não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, cara, pérola Ah, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, cara, pérola Eu preciso de você A primeira vez que o sol brilhou na terra E a sua luz beijou o mar Foi pra celebrar você Minha joia, minha identidade No estado de felicidade Só depende de você Ontem sonhei que o seu amor era meu Estava tudo em seu lugar Pela manhã a ilusão se perdeu Me deu vontade de ligar e gritar Hoje eu acordei e não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, cara, pérola Ah, eu preciso de você Hoje eu acordei e não pensei em nada além Do que encontrar você Minha cara, joia, cara, pérola Eu preciso de você É isso aí Quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Batata Tô fazendo esse vídeo aqui Porque meus amigos falaram Pô, faz o vídeo Manda lá pro The Voice Eu falei, pô, será que dá certo? Eu tô tentando aqui Então eu sou o Rodrigo Batata Sou músico, compositor Sou percussionista Back vocal Hoje em dia trabalho assim E por que eu queria entrar no The Voice? Porque eu queria mostrar pras pessoas Que a música pode ser levada em diferentes lugares Com um sentimento diferente Com um outro propósito É o propósito sempre de alegrar os outros Levar a felicidade através da música Pra todo mundo Acho que esse é o ideal Pra um percussionista Que tinha vergonha de cantar hoje e tá aqui É porque eu gosto muito de música Aprendi que cantar é uma coisa surreal Isso me completa Me deixa muito feliz Porque eu queria levar essa felicidade Pra outras pessoas É isso aí Vamos junto Aprendi que cantar é uma coisa surrealista Aprendi que cantar é uma coisa surrealista